Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma equitação noturna e se você não sabe o que é uma equitação noturna, quando utilizar, qual produto usar para poder fazer uma equitação noturna assista esse vídeo até o final que nele eu vou mostrar tudo para vocês A uma equitação noturna é um tratamento que consiste em você aplicar apenas óleo no cabelo e deixar esse óleo agindo por um determinado período de tempo, nutrindo o seu cabelo Então esse tratamento pertence à fase de nutrição A uma equitação pode ser feita de duas formas Aqui nesse vídeo eu vou estar fazendo a uma equitação noturna, então vou aplicar apenas óleo e vou deixar esse óleo agindo a noite inteira no meu cabelo Mas a uma equitação também pode ser feita apenas por alguns minutos Então você aplica um óleo no seu cabelo e deixa agindo por alguns minutos ali Normalmente esse tipo de uma equitação serve apenas como um pré-xampu Como eu disse, nesse vídeo aqui eu vou estar utilizando a uma equitação noturna Então eu vou aplicar óleo no meu cabelo e vou deixar agindo a noite inteira Então é um tratamento intensivo para cabelos ressecados Talvez você esteja se perguntando Maurício, com qual produto eu devo fazer a uma equitação noturna? Então, a uma equitação noturna tem que ser feita com óleo vegetal Lembrando que não é óleo reparador de ponta, é óleo vegetal Nesse vídeo aqui eu vou estar utilizando o óleo de coco para eu poder fazer a uma equitação noturna Mas você pode substituir o óleo de coco por azeite de oliva, por exemplo É importante que o azeite de oliva seja extra virgem Bom, a curiosidade sobre o óleo de coco é que se ele estiver assim, ó Aqui ele está em duas fases Ele está mais líquido aqui Mas se ele estiver assim, totalmente petrificado, né? Totalmente durinho É porque ele estava em uma temperatura baixa Então se você aquecer, ele vai ficar assim, líquido novamente Bom, talvez você também esteja se perguntando Quando fazer o tratamento de uma equitação noturna Quando você sentir que seu cabelo está muito ressecado Principalmente nas pontas Assim como o meu está hoje, ó Ele está bastante ressecado Também está com bastante frizz Eu estou sentindo que ele precisa dar uma abaixadinha Aí você vai fazer a uma equitação noturna Bom, e como eu disse A uma equitação, ela é apenas a aplicação de um óleo no cabelo Então eu vou aplicar apenas esse óleo no cabelo E vou deixar ele agindo a noite inteira O óleo é aplicado no cabelo sujo e seco mesmo A gente vai passando nas mechas e vai enluvando Não precisa desembarassar Música 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 É muito importante você priorizar a ponta do cabelo Então, né, ó A minha ponta, ela está bastante ressecada Está bastante espigada Então eu vou vir aqui, ó Massageando E passando nas pontas principalmente Música Bom, terminei de enluvar todos os fios Então a quantidade é mais ou menos essa É a quantidade de você enluvar todos os seus fios E agora eu vou amarrar o meu cabelo com uma xuxinha Lembrando que o cabelo não precisa estar encharcado de óleo É só você sentir que você passou em todas as manchas Bom, galera, amarrei o meu cabelo Fiz um coquezinho aqui, ó Agora é só você ir dormir, né, com esse óleo agindo no seu cabelo Seria ótimo se você tivesse alguma touca de cetim Pra você poder colocar e dormir sem sujar o seu travesseiro Mas como eu não tenho uma touca de cetim Eu vou estar utilizando essa camiseta aqui Que ela eu não utilizo mais Então eu forro ela em cima do meu travesseiro Pra mim não sujar o meu travesseiro de óleo de coco Música Pelo menos eu lavo o meu cabelo normalmente com shampoo Nesse vídeo eu vou estar utilizando o shampoo Que combate a queda e ajuda no crescimento Já tem vídeo dele aqui no canal Então se você ainda não assistiu, clica no card que vai aparecer agora E eu lavo o meu cabelo normalmente fazendo massagem Tirando todo o excesso de óleo que ficou no meu cabelo E depois é só finalizar que tá pronto Música Música Então dá pra ver que o meu cabelo está muito bem nutrido E gente, sério, esse tratamento ele entrega muita vida pro cabelo Então se o seu cabelo tá muito ressecado Como vocês podem ver, ele recupera de imediato o cabelo E é isso, como vocês podem ver, é muito simples É só vocês deixarem o óleo agindo a noite inteira Lavar assim que você acordar E depois finalizar o seu cabelo normalmente Que o resultado vai ser imediato Vai ser um resultado perfeito Seu cabelo já vai melhorar na aparência Não vai ficar mais com o aspecto de ressecado Ou com as pontas espigadas Bom, mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like Pra poder apoiar o canal Pra que eu continue trazendo conteúdos assim como esse daqui pra vocês Se você ainda não me segue, me siga lá no Instagram Que é o mauricio__vicente Nos vemos aqui toda segunda e quinta às 9 horas Até o próximo vídeo e falou! Música 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 Música